150 gramas de açúcar e uma colher de sopa de suma de limão. Então vou começar a derreter aqui o e agora vou untar a forma e está pronto o caramelo eu gosto do caramelo que seja assim perfeito assim não muito escuro porque senão o pudim fica muito escuro eu não gosto e agora sim agora vamos colocar eu tenho 200 ml de leite a mesma medida 200 ml eu meti também 200 ml de ovos na verdade são quatro ovos e tenho aqui 200 gramas de açúcar é o que eu vou precisar para fazer o nosso pudim tem aqui a forma já untada com caramelo e depois vou misturar agora vamos misturar todos os ingredientes para levar misturar ao forno então vou colocar aqui o açúcar e os ovos e vou mexer este pudim é muito fácil fazer e é uma delícia tá quem fizer depois vem aqui deixem nos comentários o que é que vocês quem fez o que é que acharam de esta receita já sabem se não é subscrito no canal subscrevam-se deixem o vosso like e compartilhe um vídeo porque isso ajuda muito no canal e agora vou colocar o leite agora vou colocar todo o meu pudim aqui e vou levar a assar e agora vou tapar e vou levar no forno a 180 graus por 50 minutos então até já o meu pudim esteve duas horinhas a refazer agora vou desenformá-lo então vamos lá pô-lo num prato para servir uma receita fácil e fantástica e aqui está o meu pudim muito fácil de fazer com poucos ingredientes e acreditem que fica uma delícia agora despeço-me de vocês um biguijinho fiquem todos com Deus eu volto amanhã com mais sugestões fáceis e deliciosas então até amanhã e aí